A denúncia, sempre que tiver uma situação em que a criança haja o mínimo de indício de risco de que as crianças estão sofrendo violência, a denúncia tem que ser feita, tem que ser apurada nisso. O que a lei de legislação parental trata é uma falsa acusação com o objetivo de dificultar a convivência, de dificultar a criação de vínculos. Então, não estou falando de uma falsa acusação pontual, que não está dentro de uma dinâmica de comportamento. Então, a acusação tem que ser feita quando houver uma situação de indício de risco contra a criança e adolescente.